E aí, galerinha, tudo beleza com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal ZurkGP Play. No vídeo de hoje vamos estar jogando Clash Royale aqui no canal. E nesse vídeo eu vou estar explicando aí um deck para ganhar no contra-ataque com 4.0 Elixir parte 2. No vídeo anterior vocês viram aí a parte 1, tá? E nesse vídeo vocês não estão vendo a continuação aí desse deck, beleza galera? Então vamos para o vídeo. Então vamos começar a batalha aí, o cara mandou uma boa sorte ali pra mim. E nós vamos começar aí essa batalha aí pra vocês poderem ver o contra-ataque do deck aí que tá muito foda. E estamos nos cumprimentando pra esperar a barra de Elixir encher. E eu já jogo uns 3 goblins ali pra já tirar um pouco de sangue aí da torre dele. Jogo o gigante do lado de cá pra poder ir bem devagar ali enquanto o meu Elixir enche. Não vai dar tempo do meu Elixir enche todo, mas eu jogo os bárbaros aí pra poder defender aí desse corredor. E consegue deixar a minha sangue com 1.220 de sangue. Jogo o bárbaro com o corredor ali. Bárbaro não, desculpa. É o corredor com o gigante pra poder dar uma tirada de sangue na torre dele. Pra poder fazer com que ele use o Elixir dele. E deixando o El Valkyria bater aí. Vocês podem ver que eu consigo cautear. Cautear bem aí as tropas do inimigo e fazer o contra-ataque rápido. Ele joga o corredor aí. Eu já jogo a bruxa aqui pra poder destruir o corredor dele. E também coloco o bebê dragão aí pra poder derrotar os três goblins lanceiros dele ali. E vou avançando com ele. Ele joga ali a bola de fogo. Mas não consegue destruir todas as minhas tropas deixando meu bebê dragão. E também coloco o corredor aí. Nossa, hoje eu tô ruim nessa narração porque era minha. Já é ruim, eu já narrando, tô pior ainda. Mas isso aí, vocês podem ver aí que eu consegui fazer bem o contra-ataque desse cara. Jogo a mosqueteira ali atrás, pera aí devagarzinho ali. Espero ele encher. Já coloco o gigante na frente da mosqueteira. E também jogo a bruxa aí pra poder defender desse corredor dele. Beleza? Consigo cautear bem aí o canhão dele. E enquanto isso, o meu gigante e o meu corredor conseguem acertar um tapa aí. E fazendo a primeira torre dele. Consigo levar essa primeira torre dele. A minha torre aí, do lado direito, tá quase morrendo, tá? Provavelmente, provavelmente não. Eu vou perder ela, se eu não me engano. Mas eu consigo me virar bem aí. E consigo derrotar esse cara. Eu não me lembro. Eu acho que eu perco essa torre independente. Ou não. Não, não perco não. Ah não, eu perco sim que ele joga bola de fogo. Eu tinha me esquecido. Vocês podem ver que o deck tá muito bom, tá gente? Ele vai tá aparecendo aí. Você já deve tá visto aí no canto da tela o deck. Vocês podem tá copiando aí. E usando pra vocês aí. Que tá muito foda. Vai nos próximos vídeos aí que eu vou tá fazendo. Vocês vão ver eu usando ele também. Esse deck aí vai ser o meu deck principal. Porque ele é muito foda mesmo. Ele é muito bom no contra-ataque. Muito bem galera. Essa foi a segunda parte aí. Do seu deck. Do como criar esse deck aí. Como jogar com esse deck. Na verdade. Ele é muito foda no contra-ataque mesmo galera. Vocês podem tá usando ele. Que ele é sensacional, tá? Vocês vão ver em outros vídeos aí. Eu jogando com ele. Como eu já disse. Ele tá muito foda, cara. Vai ser meu deck principal aí. Eu gostei dele. Tô sabendo jogar com ele. Defendo bem com ele. Ataco bem com ele. Então esse vai ser meu deck principal. Beleza? Quer ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal? Se inscreva aí nas redes sociais. Que os links vão estar na descrição do vídeo. Entre aí no canal do meu parceiro Hansa Brasil. E também. Quer que gostou do vídeo? Deixa um joinha. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo galera. Fui.